Hoje irei me falar sobre o capítulo 271 de Jujutsu Kaisen O Itadori, Fushiguro e Nobara vão realizar sua missão do cara que está mal suando o marido dessa garota O plano do Itadori e da Nobara acabam dando errado Eles seguem o plano do Fushiguro e acabam dando certo Eles lutam contra esse fixeiro que tentou fugir Mas o Fushiguro capturou facilmente ele com o seu Shikigami do clã divino Esse fixeiro diz que fez isso com o marido dessa garota Pois queria se vingar dela devido ao fato dele ter comprado uma bolsa cara para ela Enquanto mesmo assim ele foi ignorado O Itadori dá um sermão nele dizendo que isso não é o fim do mundo e que espera uma melhora dele O Itadori então se lembra que o Gojo havia lhe dito que queria que seus alunos se esquecessem dele E que tinha altas expectativas no Itadori O Itadori então responde dizendo que jamais se esqueceria do Gojo O Gojo então chama o Itadori de ingênuo No pós vida o Sukuna conversa com o Marito O Sukuna fala que teve duas escolhas na sua vida Mas ele preferiu ser vilão Ele diz que se tivesse outra chance Gostaria que seguia um caminho diferente Marito fala que o Sukuna ficou mole E o Sukuna responde dizendo que a porquê ele perdeu Marito então se irrita por ele ser o único que não mudou Por fim os alunos do Gojo estão vivendo normalmente suas vidas O último dedo sem alma do Sukuna ficou guardado E bom, Jujutsu Kaisen acabou E não tivemos o enterro do Gojo Nem tivemos o encerramento do jogo do Abate Que só iria acabar se os feixeiros morressem Ou se a barreira do Tengen fosse desfeita O Yugi termina o capítulo dizendo que vamos se ver novamente E aí o que vocês acharam do último capítulo do Jujutsu Kaisen De modo geral O que vocês acharam da história de Jujutsu Kaisen Comenta tudo aqui embaixo Suas opiniões aqui nos comentários Se gostaram do vídeo Deixe seu like e se inscreva no canal Se não tiver as notificações para não perder nenhum vídeo Então um abraço forte Muito obrigado por quem assistiu até aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo